o salve galera boa noite a todos aí estamos de volta aí com a Green Mountain parte 2 e na Green Mountain parte 1 eu tava sozinho conhecendo o local e né escureceu e não deu para mim fazer nada nessa parte 2 aí eu chamei o Black Pixel meu amigo e o meu primo fodão e o Solid só que o Solid não pôde vir né porque ele tá lá apanhando da mulher lá e não pôde vir aí ele tá até tentando fazer uma baixa assinado aí para poder jogar começar a jogar semana que vem e vamos ver né a gente assinou já conseguimos coletar aí umas 10 mil assinaturas vamos ver se a esposa dele libera ele para poder vir jogar mas isso daí é outro assunto então vamos lá já chegamos ali na Green Mountain tá eu e o Black subindo o o fodão tá aqui no esquipinho aqui no nosso lado direito que vocês vão ver ele logo mais sinalizado aí com uma seta e escrito Gordo Viado como ele é mais conhecido e ali a gente eu vou a gente vai encontrar com ele eu e o Black Pixel e dali nós vamos fazer um uma estratégia para poder invadir a torre ali ó da Green Mountain então vamos subindo aqui pela direita já para encontrar o fodão né passar ali o Lute que ele tá esperando ali que é um kit arma logo mais vocês vão ver aí ó o Gordo Viado aí ó vocês viram ele ali entrando ali no esquipinho vou passar uns Lute para ele ali para ele um kit arma para ele arrumar a arma dele e a Air Band da gente aí para ir para a guerra tá então tô passando aqui entrei o Gordo Viado aí e a Air Band rosa escolhemos esse Air Band aí porque os tradicionais é o branco amarelo e o laranja e esse aqui a gente nunca viu ninguém usando nessas jogatina nossa então a gente foi com rosa mesmo olha para poder nos reconhecer no meio da guerra caso aconteça a guerra e não atirarmos um no outro e sim só nos inimigos aí estamos traçando aí como que vai chegar invadir ali então ficou combinado que eu vou pela esquerda o Black Pixel vai pelo meio e o fodão mais conhecido como o Gordo Viado vai pela pela direita até chegar na entrada da da torre então beleza vamos embora então estamos indo já com a estratégia chegamos aqui na torre já tô pegando a esquerda o Black foi pelo meio e o o Gordão foi pelo Gordão foi pela direita e ali tá a torre tá bem fechada essa torre aí é de uns gringos que matou o Gordão o que é o fodão aí o Gordo Viado matou ele e ainda os caras mandou mensagem na PSN para ele agradecer no loot chamando ele de trouxa mano aí a gente uniu forças para vir invadir o Black foi pelo meio mas como não tem como ele entrar pelo meio ele optou vir pela esquerda junto comigo e logo aí na frente vocês vão ver o o fodão aí já chegando também no portão aqui o famoso Gordo Viado lá no episódio um da Green Mountain não tinha essa estrutura e essa estrutura é uma estratégia muito foda dos caras ali né mano porque ó para passar você tem que agachar e aí era onde os cara podia dar tira a gente deu sorte que não tinha ninguém então Black e o Gordão ficaram encaminhado de destruir aí os zumbis enquanto eu tava de saiga invadir aqui a estrutura para ver se vi alguém e lá na estrutura já tá o arame farpado bom eu e o Gordão já subiu aí outra vez e morremos não tem como passar ali você fica preso no arame farpado você já desmaia e morre então a gente optou em lutear aqui os dormitórios o Black tá ali na base da frente ali na guaritinha ali só dando um cover enquanto a gente vê se tem algum loot bom aí para a gente e aí e aí a gente vai ali já para ver a estrutura e tudo mais achei só essa faca aí o Gordão entrou aí vou mostrar agora para vocês ele subindo lá para ver como que tá se tem mais algum loot que a última vez a gente veio tinha umas 15 caixa barril e outras coisas e eu fiquei olhando o portão nessa que eu tô olhando o portão eu tive a ideia da gente destruir essa estrutura porque se a gente tivesse loot bastante suficiente para passar a noite aí a gente não ia destruir né porque aí a gente usar essa estrutura a nosso favor mas como a gente tava sem não tinha muita água e muita comida optamos para destruir aí o gordão tá tentando destruir porque para mim tá mostrando R2 para destruir só que eu tô com machadinho pequeno eles como que estão com machado de bombeiro não mostrou só mostra para eles destruir pela frente aí eu falei para eles ir pela frente aí é o Black tentando bater fazer não conseguiu logo mais vem o gordão e com machadão dele aí do corpo de bombeiro aí monstro Oi e aí eu falei Pô se não tá aparecendo só passa por baixo e destrói pela frente aí vocês vão ver que ele vai passar por baixo aí a gente começa a destruir a estrutura o Black tá destruindo aqui eu falei para o não deixa aí Black vem para destruir a da frente aqui enquanto isso eu combinei o Black destruir a estrutura e eu e o gordo-veado da cobertura né mas onde tá o gordo-veado escondido na moita né eu devia ter colocado o gordo-veado para destruir ali a estrutura e o Black eu da cobertura ali ele tá no negativa do morro quem vem de baixo tá na negativa ele não vai ver e aí não vai dar a segurança para o Black que tá vulnerável ali destruindo né mas o gordo-veado tá onde lá na moita ainda olha ele na moitinha ali ó cara sobe aqui e matava ele eu fui indo para frente para cima tentando né o Black conseguiu destruir meia parte já da estrutura aí o gordo-veado saiu e depois voltou para a moita de novo mas é um gordo-veado e aí o Black já vai destruir a segunda parte da estrutura aí 100% e aí destruído tá o Black o gordão lá dentro e aí a gente fica um tempo aqui vendo se chega alguém dando movimento e tal e o o gordo-veado teve que sair que ele tomou o pescoço tapa da mulher e teve que dar uma saída então enquanto ele saiu aí não tava muito parado eu falei a Black estamos sem água sem comida vamos lá na em Zeleno buscar suplemento para gente e ver se acha o Night Vision para você também que o Black tinha achado o suporte do Night Vision só que falta o Night Vision então a gente partiu Zeleno é né para pegar o suplemento e voltar e fazer campana durante a noite então é isso aí vamos embora fazer Leno já agradecendo aí até que chegou até aqui na parte do vídeo aí e se puder deixar aquele like aí para fortalecer se gostou se não gostou também deixa o dislike diz aí na nos comentários do vídeo aí o porquê que não gostou para gente poder melhorar essa daí a nossa saga aí para destruir essa nossa base aí de Green Mountain então eu e o Blackão tá indo chegamos em Zeleno aqui na na Bica onde tem uma árvore de Natal linda maravilhosa ai Papai Noel então o Black aí tá pegando e a gente foi rumo à base então é isso galera nesse episódio aí foi isso que aconteceu não teve treta não ouvimos nada e foi bom então chegamos aqui na base obrigado pela presença e pelo apoio sempre tamo junto é nóis valeu falou fui